Apoio Maria revela-se aos mais pequenos. Eis a mensagem que se pode atribuir às aparições marianas em Lourdes. Entre 11 de Fevereiro e 16 de Julho de 1856, a Virgem aparece 18 vezes a Bernadette Subiru, uma criança de 14 anos. É na gruta de Massabielle que a jovem vê pela primeira vez aquela que descreve como uma senhora vestida de branco. Ela trazia uma manta branca, um véu também branco, um cinto azul e uma rosa amarela sobre cada pé. A 25 de Março de 1858, Maria dá-se a conhecer a Bernadette como Imaculada Conceição, um termo que a pastorinha não entende, mas que vem confirmar o dogma definido pelo Papa Pio IX, quatro anos antes. A conversão dos pecadores e a oração estão ao centro dos pedidos que Maria faz a Bernadette. Vai dizer aos padres que venham aqui em procissão e aqui construam uma capela. Tal é a mensagem que a jovem deve levar ao seu padre, o abade Peramal, que duvidava das aparições. Durante 150 anos, os peregrinos não deixaram nunca de vir à gruta de Massabielle para entender a mensagem de conversão e de esperança que lhes é dirigida. E nós também. Aqui estamos esta manhã aos pés de Maria, a Virgem Imaculada, para nos colocar na sua instrução com a pequena Bernadette. Aos pedidos de oração e penitência, Maria junta gestos de amor para com os homens. Até ao dia de hoje, a Igreja já reconheceu 67 curas milagrosas em Lourdes. É em razão desta proximidade de Maria com os enfermos, que o dia 11 de fevereiro, festa da Nossa Senhora de Lourdes, é também o Dia Mundial do Doente. Mais de 5 milhões de pessoas do mundo inteiro ocorrem cada ano em peregrinação a Lourdes para rezar a Maria e pedir a cura do corpo e do coração para si e os seus. Aos pedidos de oração e penitência, Maria junta gestos de amor para com os homens. Aos pedidos de oração e penitência, Maria junta gestos de amor para com os homens. Aos pedidos de oração e penitência, Maria junta gestos de amor para com os homens.